Será que de verdade nós amamos a Deus? Será que Ele é a nossa prioridade? Nós confundimos muito o crer em Deus, o acreditar que Jesus morreu na cruz, o acreditar que Ele vai voltar com o amá-Lo. Mas amar a Deus é tê-Lo como prioridade. E se eu não tenho como uma prioridade, é porque eu não amo. E nós somos forçados e levados a ter prioridades diárias relacionadas a qualquer outra coisa na nossa vida, a conseguir status, dinheiro, fama, a busca por tudo, que muitas das vezes você vai olhar e vai perceber que é só engano. O engano que você prioriza mais do que estar com Deus, do que viver para Deus. Quando hoje, em vez de vivermos uma vida em que está alicerçada na rocha que é Jesus, por amá-Lo, não, nós vivemos alicerçados em qualquer outra coisa que nos traz um bem-estar passageiro, hoje nós somos levados a não buscar o testemunho espiritual e o favor espiritual de Deus. Nós somos levados a buscar likes, nós somos levados a buscar comentários, compartilhamentos, seguidores. Isso nós somos levados a buscar. E tudo isso não faz sentido algum. Porque afinal de contas, se a sua prioridade é Deus, você o ama e os seus olhos se enchem de alegria em ver Deus, em estar com Ele. E quando Ele é a minha e a sua prioridade dentro do nosso coração, o único queimar que existe é por encontrá-Lo, por abraçá-Lo, e não as coisas passageiras que estão a todo momento nos convidando, nos chamando para estarmos longe de Deus. Talvez hoje você não consiga compreender e perceber o porquê que gastamos tempo com o celular, com redes sociais, com a internet, em vez de investirmos tempo em Deus. Pare e perceba quanto tempo você gasta com qualquer outra coisa que não é Deus, qualquer outra coisa que busca ter a sua atenção presa em vez de investir em Deus. Quanto tempo hoje nós estamos com Deus, nós passamos com Ele, nós o buscamos, por quanto tempo? Quanto tempo nós olhamos para Ele com o coração cheio, à disposição de viver aquilo que está dentro da vontade dEle. Nós estamos preocupados demais com a nossa própria vontade, com os nossos próprios desejos, com aquilo que nós acreditamos ser o melhor para nós. Mas não perguntamos a opinião de Deus se Ele quer. Comece a ter Deus como prioridade e tenha certeza que você vai descobrir de verdade que você não o amava. Crer que Ele existe, crer que Jesus morreu na cruz ou crer que Ele vai voltar, não significa que nós o amamos. Agora, quando Ele é a minha e a sua prioridade, é porque eu o amo, é porque Ele é tudo que eu tenho e sem Ele eu não posso viver. Comece a observar quem é você em Deus e quem é Deus para você. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.